Nesta quarta, na novela Chiquititas, no palco da escola, após Milly se declarar para Mosca, ele corre até o palco, pega na mão dela. Mosca beija Milly pela primeira vez. Todos aplaudem. A adolescente desmaia nos braços de Mosca. No orfanato, Carmen e Cíntia dizem para Matilde que não encontraram tesouro algum nos túneis do orfanato. No hospital, Gabriela diz que precisa falar com Marian. Gabriela cobra uma resposta sobre o motivo que levou Marian a deixar Milly sozinha na rua. Milly acorda no quarto do hospital e, ao abrir os olhos, nota que voltou a enxergar. A menina fica feliz e sorri. Na cadeia, Armando consegue fugir, mas Miguel é capturado pelos policiais. Miguel joga a carta para Armando e pede para que ele a entregue para Gabi. Fernando chama Gabriela até o quarto do hospital, onde Milly conta que voltou a ver. Carmen diz para Marian que nada justifica deixar uma menina cega sozinha na rua. Tiago vence o concurso de talentos da escola. Cíntia consegue fazer Teca conversar com ela. Helena questiona Neko sobre a fita rosa no cabelo dele. Neko diz que achou por aí. Helena pede a fita, mas Neko responde que não está com ele. Milly diz para Gabi que não foi um mal entendido o que aconteceu com ela. Milly diz que quer voltar para o orfanato, pois não quer dividir o quarto com Marian. Gabriela responde que compreende Milly, mas não irá desistir de adotá-la. Na escola, Samuca vira um fenômeno, considerado a revelação do concurso após cantar seu rap. Tiago, que foi o vencedor, não compreende. Helena vai até o quarto dos meninos e pega a fita rosa na gaveta de Neko. Helena mostra a fita para Lúcia, diz que descobriu tudo e que tornará as devidas providências. Rafa diz para Bel que acha estranho os dois não darem as mãos, já que são namorados. Bel diz que não quer apressar as coisas. Rafa pergunta se ela sente vergonha dele. Bel diz que não, mas Rafa tem certeza que sim. Cíntia pergunta para Chico o nome da mãe de Teca e diz que a menina insistiu para que ela a ajude a encontrar a mãe da pequena. Cíntia pergunta para a menina.